Vamos brincar de passar o chapéu. No final, quem tiver com chapéu paga uma prenda, viu? Bora lá! Fui à Espanha buscar o meu chapéu Era azul e branco da cor daquele céu Fui à Espanha buscar o meu chapéu Era azul e branco da cor daquele céu Rebeca! Luísa, o que a Rebeca vai fazer? Colocar o papel! O que a Rebeca pode fazer? Colocar o papel! Pede para ela fazer uma coisa, Luísa. Vou dançar, rodar. Pronto! Vamos de novo. Fui à Espanha buscar o meu chapéu Era azul e branco da cor daquele céu Fui à Espanha buscar o meu chapéu Era azul e branco da cor daquele céu Luísa! Vai, Rebeca. Pede para ela fazer uma coisa. Você vai dançar. Dança, Dudu! Olha, a 그�ará, é azul e flatul Galo, o Pequeira vai criar um sobre o dos? Bem, eu mando rebaixa uma coisa. E aí, gente, até hoje sota. Obrigado.